Temos o tema das reparações históricas, temos reações histéricas e temos também reações hipócritas. Comecemos pelo princípio, reparações históricas. Para um liberal que tem a sua visão do mundo construída a partir do indivíduo, a partir da liberdade individual e da responsabilidade individual, os conceitos de culpa coletiva são sempre estranhos, quando não repugnantes. Negamos por isso, negamos por isso todas as visões revisionistas e as visões de imputação de culpa, valham elas para o passado, como é o caso das reparações históricas, valham elas para o presente, como existem noutros casos. Quanto às palavras do Sr. Presidente da República, elas são manifestamente infelizes, politicamente condenáveis e francamente inaceitáveis. São uma intervenção política que não subscrevemos e que tem subjacente um erro de forma, um erro de conteúdo e também um erro, porventura, ainda mais grave, que é alienar a base de apoio que serviu para a eleição do Sr. Presidente da República, e mais grave do que isso, contrariar a posição da esmagadora maioria dos portugueses que o Sr. Presidente da República devia representar. É errado, não subscrevemos e condenamos politicamente. Mas vamos às reações histéricas que também as há. E a reação histérica mais evidente é a tentativa do Chega de promover uma ação criminal contra o Sr. Presidente da República. O Chega, pelas palavras condenáveis politicamente do Sr. Presidente da República, tem a intenção de que o Sr. Presidente da República seja condenado a uma pena de prisão entre 10 e 20 anos. Só por aqui se vê o disparate desta situação. E esse disparate é ainda maior quando o Sr. Deputado André Ventura é jurista e, portanto, tem a obrigação de saber da absoluta falta de fundamento daquilo que pretende fazer. Aliás, o Sr. Deputado André Ventura fala da existência de 4 juristas que terão subscrito esta visão da intenção criminal do Chega. Só que não apresenta esses 4 juristas e, portanto, nós temos de concluir que ou esses 4 juristas estão tão envergonhados com essa posição que subscrevem, que não querem aparecer em público, ou eles não existem. Aliás, eu pergunto mesmo ao Sr. Deputado André Ventura se esses juristas, essas vozes desses juristas estão aqui connosco nesta sala. É o que eu tenho a perguntar. Mas para além das reações histéricas, temos também as reações hipócritas, porque eu comecei por falar nas imputações coletivas de culpa e não as aceito nem para o passado nem para o presente. Ora, o Sr. Deputado André Ventura e o Chega são os especialistas nas imputações coletivas de culpa, pela origem, pelo nascimento, por tudo e por mais alguma coisa. E, portanto, é uma profunda hipocrisia vir questionar imputações coletivas de culpa para o passado, como faz a esquerda, quando é o especialista das imputações de culpa para o presente. Mas há mais, Sr. Deputado André Ventura e Srs. Deputados do Chega, há mais. Os senhores querem propor uma ação criminal contra o Sr. Presidente da República, por palavras. Por palavras. Ora bem, os senhores têm uma cabeça de lista às europeias que defende, nomeadamente, teorias da conspiração, lá está, imputações coletivas de culpa sobre a questão dos judeus terem sido informados ou não do ataque às Torres Gémias. E, quanto a isso, os senhores estão muito calmos. O Sr. Cabeça de Lista às europeias do Chega diz também que Slobodan Milosevic, acusado de crimes de guerra e de genocídio, é boa pessoa. No fundo era boa pessoa. E, portanto, ao Sr. Deputado André Ventura, não há mais hipocrisia do que fazer este escarcelo todo, este circo todo na Assembleia da República e na sua casa. Não ter uma palavra de condenação para estas palavras do seu candidato, não ter uma posição sobre este candidato e, portanto, o Sr. em casa é um cordeirinho que promove um circo. E, para terminar, Sr. Deputado André Ventura, a minha pergunta é mesmo, o Sr. subscreve ou não as palavras do seu candidato às eleições europeias sobre Milosevic e sobre a conspiração dos judeus? Por favor, responda. Muito obrigado, Sr. Deputado.